E salve galera, beleza? Voltamos exatamente aqui onde a gente parou em Circus Electric Vamos continuar aqui mano, tem um combate aqui, um combate aqui, moeda, caridade, ambulante Nossa mano, tem muita coisa pra gente fazer aqui, beleza? Vamos... Aqui tem um cavalinho pra gente ganhar XP, cura, nossa cara Caramba, vambora, vamos lutar Já começa o vídeo caindo na porrada já, já começa o vídeo lutando, já começa caindo na porrada Vamos lá galera, pior luta do jogo, essa daqui hein Só tem filha da puta nessa chuva aqui mano Vamos ver se a gente manda embora esse soldado aqui Nenhuma habilidade funciona cara, atordoamento, nada funciona Eu já reiniciei essa luta duas vezes mano Mano Cara, que nojento mano, esses personagens são horríveis Eu tenho que tentar atordoar um deles Não funciona O atordoamento não funciona, a habilidade do cara não funciona, não dá em nada Ah cara, eu não sei o que fazer mano Eu posso curar o... eu vou curar o palhaço Atordoamento não funciona em ninguém cara Nenhum... cara, 60% de chance parece 5 O 60% de chance que tem parece 5%, não funciona O indiano tem que ir embora Ele vai matar alguém 51, ele vai matar alguém Se não for ele vai ser a mulher A mulher do chapéu vai executar alguém Vai, pode curar a vontade pinguim Faz o que tu quiser aí Cara, atordoa vai Não atordoa cara, não funciona Se não funciona com 60%, se não funciona com 10%, com nada Como que vai funcionar a cura? A cura nunca funciona mano Se eu conseguir atordoar essa mulher, eu consigo Matar o cara de trás, mas não vai atordoar Deu crítico, deu dano, mas não atordoou cara Eu não entendo isso Vai embora maluco Chega de indiano arrancando metade da vida do grupo Beleza, alusou a inspiração, provocar Meu Deus Cara, não dá pra bater Tipo, a gente tem que atordoar alguém Aê Nossa, não dá nem pra acreditar 53 de vida, 92 Cura 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 fortão Nossa, não dá nem pra acreditar Mano, que a gente Arrangou a vida da mulher Vamos se bufar aqui Diminuir o dano É um personagem a menos pra atacar a gente Vai lá, menina do fogo Manda embora Pode curar ela, abaca Pode curar ela à vontade, cuzão Vou tentar atordoar, mano Não adianta não Essa habilidade da bolinha Dá pra usar no último turno No último lugar também Dá Vamos trocar com ela Cara Eu vou bufar trompete O trompete Tem sido tão difícil de usar as coisas aqui Porque eu vou te falar, mano Atordoou Maravilha Menos um pra atacar o grupo E ela ainda vai morrer Se eu bater Essa mulher morre Ela tem 33 Não, não vai morrer não Vou atacar o pinguim Tira a devoção de todo mundo lá Desgraçado Essa aqui vai embora, né Bater na de trás O palhaço vai mandar a da frente embora Tá com uma bolinha na desgraçada Que ela vai embora Essas lutas de chuva são bem ruins, mano Vou te contar Boa, atordoamos a mulher Atordoamento é trovão Então dá muito bom Vou embora Nossa, deu tudo certo, cara Mano Agora é rezar Pra não tomar uma guarda-chuvada No olho e morrer Pacifista Ô palhaço Filha da mãe Não fica Eu preciso da sua violência Palhaço Dá menos dano Não dá dano, palhaço Boa Morreu Tchau Caramba, mano Combate difícil, hein Alguém o pôr de nível? Ninguém o pôr de nível Pensei que o palhaço fosse o pôr de nível Beleza Beleza Lembrando que no vídeo passado Não sei se foi no final do vídeo passado Eu coloquei Eu coloquei um show de dois dias, né Esse show aqui leva dois dias Cadê? Quem tá com a vida baixa? Ué, ninguém tá com a vida baixa, não? Ninguém tá com a vida baixa? Eu jurava que tinha alguém com a vida baixa Ahn Pensei que tinha alguém com a vida baixa, mano Eu jurava que tinha alguém com a vida baixa ali Ahn Tá bom Upa as habilidades do cara Upa isso aqui Upa só as habilidades úteis Né Essa daqui não é tão útil Repo... Ahn Reposiciona companheiros Acho que essa aqui não é boa não Essa daqui é boa De trocar com companheiro Bom, agora que o personagem tá upado Talvez ele performe melhor Ele antes tava com as habilidades ruins Pega o provocado palhaço Ahn Você tá bem Você tá bem Você tá bem Você Você Não tem o que fazer aqui Eu vou levar Acho que eu vou levar acrobata Na moral Ahn Eu vou levar o Pablo Na real eu vou levar o Grock Pra ele upar de nível Não tem porque trocar Não tem porque eu trocar o Grock não Ahn Acrobata eu vou deixar mais um pouquinho aqui No dormitório Pra ganhar mais Sanidade Coitada O que que tem pra fazer aqui? A gente pode fazer mais fumaça Pronto Simbora Aqui é noite Vai dar dano de fogo alto Aí Vambora Galera Seguinte mano Essa luta é tão horrível Tão horrível Eu já reiniciei ela Tipo Umas duas vezes Cara Porque assim Se eu não conseguir matar Os personagens com drone Fica sobrando O jogo tá ficando O jogo tá ficando Extremamente Desbalanceado Tá ficando Extremamente difícil Ainda bem que ele deu ataque de drone Na menina que é imune a fogo Né É como se todos os personagens do outro lado Vão ser melhores do que você em tudo Galera Dano Tudo Tudo que você faz Eles fazem melhor Pronto Matamos o médico Eu não queria matar o médico não Eu quero matar o cara do drone Ele é o mais forte que tem lá São os caras do drone Que tem que morrer Ah O anel de fogo não finalizou o cara Droga O cara deu provocar Tá de sacanagem Esse cara tá queimando Eu acho que esse cara morre O fogo vai finalizar ele Não é possível Aí Pronto Morreu Tá Seguinte Meu amigo palhaço Vamos Vamos provocar aqui Que eu não quero que a menina Leve porrada Né Você Vem pra frente Vou lá Aumento de dano Ahm Usa isso aqui Ou usa a bolinha A bolinha vai dar dano Usa o anel de fogo Vai Anel de fogo Morreu Caramba Mano Finalmente O que não faz com que a luta Deixe de ser difícil Tá As lutas estão bem Difíceis Deserção Tu não vai embora não Né Filha da puta Tá O palhaço tá ok Não vai embora não Morre Caramba galera Caramba Tomara que tenha como curar os personagens Tá um pior Ah lá O palhaço pôde nível Boa Eu apanhei tanto nessa luta Que eu esqueci Porque eu trouxe o palhaço Agora eu lembrei Aí o show O show foi mediano Podia ter sido melhor Mas a gente ganhou muito XP Com esse show O importante é ganhar XP E a fama do circo Aí o circo pôde nível Tem mais uma bobina Tá bom Tá bom Novos espetáculos Novas estruturas Melhorias Ok Beleza Vou ter dinheiro Vou ter dinheiro Vou ter dinheiro pra melhorar Não Mas tudo bem Da cota Não vou conseguir upar Suas habilidades da cota Fica relaxada aí O palhaço Eu já consigo upar As habilidades O palhaço é healer Tem que lembrar isso Sai você Vamos fazer o seguinte Não precisa curar ninguém Tá todo mundo com a vida Mais ou menos Eu poderia dar upgrade Nisso aqui Não vale a pena Na tenda de XP Também não vale a pena Oráculo Não vale a pena Dormitório Não vale a pena Isso aqui recupera toda a vida Mais duas camas Não Eu vou Eu vou Recrutar a menina do socão Que eu falei Pronto Recrutei Poderia recrutar mais um Deixa eu ver Ah Tem uma Tem mais uma acrobata aqui Não vou recrutar Que é muito caro Essa acrobata Sai fora Também não tem outro personagem Que eu queira Talvez esse Fakir aqui Mas eu não sei galera Vai ficar sem dinheiro mano Deixa eu ver se eu posso Dar upgrade em outro lugar Caramba Eles ganham 200 XP Cara Cara Eu acho que eu vou dar Um upgrade Nesse lugar aqui De XP Na tenda Assim eu vou poder Upar os personagens Sai você Eu vou poder Upar a personagem Que tá tipo nível 5 O resto Eu vou usar Pra fazer show Deixa eu ver Essa mulher aqui Qual fileira É bom lutar com ela Deixa eu ver As habilidades dela Ela luta Da terceira Pra trás Isso aqui é o jab Que ela tem Campeã Carrega um ataque Esse ataque Eu sei que é forte Esse de carregar Grande salto Mergulho Reforça a devoção Acho que eu vou Upar as habilidades dela Pra gente poder usar Essa personagem Pugilista Varapau Pugilista Varapau É um nome engraçado Parece ser muito boa Refri Não sei se eu vou usar Refri Vou guardar Eu vou ficar guardando É Aqui já não é mais Novidade Isso aqui Droga No carnaval Talvez seja novidade Matineia Novidade Vamos usar o carnaval Que a gente pode Peraí Na moral Peraí Tem mais um aqui Que é o que a gente comprou Que era nível alto Cadê Um show que eu comprei Que era nível alto Que os personagens Não podiam fazer Não Não comprei Não comprei não Tô confundindo Vamos botar Vamos botar o carnaval Aqui Qual que vai ser O nosso grupo Eu tô esquecendo De fazer o nosso grupo Aqui de fora O palhaço sai É claro Aqui eu posso escolher Se eu posso vir por baixo Ou não Ou por cima Por baixo tem muita luta Mano Por cima Eu vou dar mais dano De fogo Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui primeiro Caridade Vamos usar só um personagem Vamos usar os três Vai Esse vai ser um pouco De um jogo Primeiro Nós vamos pedir Algumas placas Agora Se nós pedirmos Mais placas E ganhar mais Do que nós podemos Carregar Bem Os alunos Conseguimos todos os pratos Conseguimos todos os pratos GG Tá Foi bom Foi bom Foi bom Ambulante Eu não tenho dinheiro Caguei Vamos voltar lá pro circo E vamos fazer show Quer dizer Vem você pra cá Tem um indiano aqui Vamos vir aqui pro circo Fazer um show agora O Carnival É um bom show Mulher das cobra Não sei se é uma boa ideia Acho que a Ivone é melhor Ivone Palhaço Pronto Palhaço aqui Porque dá apoio Gosta da Ivone? Não gosta da Ivone Não gosta da Ivone Né filho Quem mais? Pode vir aqui Tacota Gosta de palhaço Tacota gosta de palhaço Final Quer dizer Abertura e final Vamos ver o mágico Pronto Vem a mulher das cobra Eu podia colocar Não Mulher das cobra é melhor Ah Acho que é bom Pegar dinheiro Né Vamos lá O sétimo Não foi Infelizmente Mas não tem problema não Cara Vou colocar uns personagens No dormitório Vem você Vem você Vem você Pra Recuperar a vida Né Você Vem aqui Nossa A gente vai dar muito soco Muita porrada Vamos vir aqui Vamos ver o que ele tem Esta vez Nossa O ambulante Porra Baratei o preço Aí meu amigo Aham Ganhamos XP Pra caramba Mola Aprimoramento De habilidade Tem habilidade Pra aprimorar Dos personagens Vamos ver Tá tudo nível 7 Tá tudo nível 6 Tá tudo upado Aqui também Hum Tem nada pra upar não Vambora Quem faz rir melhor O indiano Ah vai tomar Não Não é possível Não é possível Mano Ah quase que eu parei Bom Aqui tem fogo Vambora Aí simbora Essa vai ser uma batalha cascuda hein galera Essa vai ser uma batalha bem Bem Ferrada I heal your wounds Vamos ao anel de fogo O maior perigo aqui É esse policial Que fica dando provocar E não deixa matar ninguém É o personagem mais escroto do jogo O policial Essa mulher também Com a porra do escudo dela Não deixa a gente atacar Mulher chata do caralho Hum Será que eu consigo atordoar essa mulher? Eu aplaudo você Droga Não funciona As habilidades de CC Crowd control Elas não funcionam Acho que eu vou ter que usar o leão aqui Na moral Não matou O leão na primeira fileira É nojento Não dá dano Não mata É ruim Eu não posso ser batalha Vamos bufar a menina do fogo Talvez ela dê mais dano Pronto Matamos a mulher do fundo Que era uma das que precisava morrer Mulher do fundo O guarda São os personagens que tem que morrer Morre pra frente Vem pra frente Ae pronto Movendo ele pra frente A gente consegue bater Desgraçado Hum Minha fé Minha fé me empolga Caramba, mano O policiômetro aqui em cima Tá vindo, né? Será que a polícia vai Errar a gente nessa luta aqui? Patrulha Tá Quem se mover Hum E agora, mano? Aumenta a devoção de geral Quem se mover Apanha, né? É melhor bater nele Se eu me mover Eu vou apanhar É melhor bater E o gordinho Provavelmente vai curar ele Ele provavelmente Vai tacar a cura no cara Oh, ele bateu? Ele usou a habilidade de dano Ele usou o Tik Tok Sem Metade do negócio da polícia ali A gente não vai conseguir A polícia vai chegar Cara É uma pena Mas a polícia vai chegar Já tô até vendo isso A polícia vai chegar A gente não vai conseguir Vou morrer pra cá Pra ver se eu consigo Dar mais dano No próximo turno Porque esse dano Que eu tô dando Não é suficiente Pra matar alguém Morreu Será que a gente consegue? Dá, dá tempo Nossa, por parível Que encresça Dá tempo, galera Ahn Cura 78 Crítico Dá pra matar? Boa, morreu Caramba, mano Essa batalha Tinha tudo pra dar errado, hein? No fim das contas Deu certo O nível dos personagens Influencia muito Na chance de ganhar também Porque eles tem mais vida Mais dano É, esse show foi Mais ou menos Quem quiser ler aqui O jornal Alguma coisa Sobre a torre do relógio Tamo quase chegando nela Por sinal Pra completar a história Ahn O que a gente coloca aqui agora? Eu gostei da personagem De que luta? Oráculo Colecionável Vamos ver um espetáculo Pra gente fazer aqui Matinê Acho que é o melhorzinho Vai dar tudo Que a gente precisa Ahn Vamos lá Ivone Ou eu coloco o palha O mágico A Ivone dá mais A Ivone dá bem Mais Vem séptimos Aqui Boa O séptimos dá bastante Já comba com ela ali Fakir Não tem ninguém Que é Fakir Cacota Comba com palhaço E no final Talvez a mulher Das cobras Tá lá mano Ou dá pra pegar mais No final Mais do que a mulher Das cobras Será que a mina Do canhão Pega mais? Não pega não A mulher Das cobras É a que mais ganha Aqui Vamos assim Pronto Bastante ponto Valeu bastante A pena Essa aqui Tá quase upando Esse cara Vai upar também Daqui a pouco Daqui a pouco não Vai demorar um pouco Acho que eu vou tirar ele E colocar ele no oráculo É melhor assim Tira você Põe você aqui Cadê você Pablo Acho que eu deveria levar o Pablo Pra upar não Ou deixa o Robert Deixa o Robert Deixa eu ver os personagens Que a gente tem E as lutas Que a gente tem que fazer O que é isso aqui Dr. Mabry Vamos lá Dr. Mabry I could use your help Amelia I'm very busy Can we make this quick Have you any idea On who might be pulling Mr. Edward's strings No Thank you for asking me something I could resolve so quickly It has to be a scientist Right? Someone capable Of great innovation Likely Someone who Thrives on anonymity I'd say A man cannot stop What he does not know To exist After all Your irrelevant past Has a sort of anonymity I can't say I know for sure It exists What? Are you saying That Yes Yes you do Have a point Flare It's me Dr. Mabry Leader of Steam How ridiculous Babacca Completely Now Back to work Será que o Dr. Mabry É um vilão E ele tá enganando a gente Será? Faria todo sentido, né? Vamos levar a nossa acrobata aqui E vamos colocar a nossa personagem nova Pra ganhar É... XP E o palhaço também XP não, né? É... Sanidade O que a gente tem pra fazer aqui Refrigerante Vamos criar Pura Não dá Guardar pra fazer holofote Talvez Recrutar mais alguém É uma boa ideia Cara, não sei se eu recruto Outra acrobata não Sinceramente Acho que eu vou guardar Até que seria bom Outra acrobata, né? Essa Ming aqui Depois eu recruto ela Vambora Vamos lá Acertos críticos Ocorrem com mais Frequência na segunda E na primeira linha também Não vai ter apenas O dano O bônus de dano de fogo aqui Quem é o primeiro a atacar O policial não vai atacar, né? Acredito eu Vamos trocar de lugar aqui Que a gente vai dar Aquele porradão Eu tô sentindo já, galera Tô sentindo aqui Os planetas vão se alinhar Vai acontecer o alinhamento Dos planetas A gente vai dar um porradão No inimigo Ele vai morrer Não, não dá pra provocar não Filha da puta Errou, otário Não consegue acertar A acrobata, né? Não Não Mano, fudeu Esse cara controlou A nossa mente A gente vai acabar Atacando os amigos Eu tenho certeza A acrobata vai atacar A acrobata vai atacar O cara vai arrancar Metade da vida dele Fica olhando Ah não Ela atacou com a habilidade errada Nossa, ainda bem Que a inteligência artificial Do jogo é burra, né? E se o jogo fosse inteligente Ele teria matado A menina do fogo Com a habilidade da acrobata Toma isso aqui Nojenta Eles ferraram com a gente, mano A gente ia bater Com a acrobata Eles controlaram a mente Da menina Desgraçada Da porra Ahn Bater aqui atrás Não vai morrer Mas Foda-se Toma crítico Olha o que Olha o que Que tava esperando, cara Um chutão Que dá crítico Era isso Que esperava eles O dano Insano Da acrobata Ahn Anel de fogo Atrás Atordoamos o cara que ia bater Boa Ahn Vamos lá, acrobata Seguinte, acrobata Boa Demo crítico na mulher Ahn Cura o cara Deu crítico de cura Maravilha Dá pra matar esse cara Se ele morrer pro fogo A mulher morre pro fogo Depois também Ah, não morreu, mano Sumiu O anel de fogo sumiu, cara Sacanagem Beleza Mantém todo mundo topado Que é o jeito aqui, né Fogo vai dar dano Ahn Caramba, mano Que merda Tipo Eu queria dar dano Não vai rolar o dano É isso? É isso, jogo Tá de sacanagem 43, 47 40, 44 Queimou Boa Vai com queimadura Nossa senhora Para minha filha Morreu, beleza Pinguim morreu Morreu a mulher também Toma Beleza Blá 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 Polícia Um show que foi bom Quase Quase todas as estrelinhas A matinê é fácil de pegar a estrela A gente já descobriu a fórmula Tenda aqui Ah, os dois quase param de nível Eu vou deixar eles dois na tenda Ahn Tem personagem com vida baixa? Deixa eu dar uma olhada aqui Não, dá pra ir com esses personagens aqui na próxima luta também Ahn Oráculo Dá pra dar upgrade? Não sei se vale a pena dar upgrade aqui Vamos dar upgrade aqui Pronto Ah, bolsa de cura Olha Bolsa de cura é mais forte do que a Do que a coisa que a gente tem Decoração do palco Dá mais estrela de público Maravilha Cartão de sócio de ouro Talvez isso dê entrada pra outros lugares, né? Tem como sair daqui E tipo ir Londres Vamos ver Olha Paderneiro do bispo Tem meio que como visitar outros lugares, né? Só que eu não tenho cápsula do tempo Vamos ver isso aqui Temos que enfrentar 15 ondas de adversário Pra ganhar item Quais são as recompensas? Altofalante Ida Ah, mano, não É Não, não vai vir o que eu quero É, eu não tenho uma cápsula do tempo Pra poder explorar Será que eu consigo fazer isso aqui? Tudo nível 8, galera Olha isso Tudo nível 8, os inimigos A mulher do canhão A acrobata A mulher que dá soco O urso Eu não consigo fazer isso, não Talvez quando o Robert tiver nível 7 A gente tenta A gente consegue Mas vamos voltar Vamos lá Ateliê Blá, blá, blá Não tenho o que fazer Cadê só uma bebidinha? Vamos colocar os caras pra fazer mais um show Esse aqui da Night É bom Mas o da Matinee também Vamos fazer o da Night Ivone, não Ivone, vem aqui O fogo vai ter que ser alguém aqui Vem o mágico aqui Boa O Jenkins Deu bastante Baltazar Vem aqui, Baltazar Ou vem aqui É, o Baltazar dá mais Vindo aqui Caramba, bastante estrela Vambora Usa um aqui XP XP é o que eu quero no momento Beleza É isso Não tem como recrutar ninguém Acredito eu Essa Ming eu vou recrutar mais tarde Tá todo mundo ocupado Septimus não tá Indiana vem aqui Esse Septimus eu vou colocar de Oráculo Vamos lá A gente tava aqui na cidade Aí, bora fazer esse evento misterioso Um peddler nos aproxima Nós esperamos que ele se empurra para vender coisas Mas, em vez, ele pediu por nossa ajuda Eu fui roubado Minha vida toda Minha vida já foi Ficou Foi um trio Um trio maravilhoso Led por uma mime Você pode me ajudar a me atrapá-los Eu vou fazer isso Deu seu tempo Eu só fui enganado até agora Vou perguntar para outras pessoas Ah, nós temos um descanso Ah, olha só, mano O grupo não tinha como fugir A gente pegou Caramba, mano Se ferrar Ganhamos bastante dinheiro A gente só se ferrou até agora Foi melhor a gente pesquisar mesmo Vamos recrutar a chinesa aqui E vamos melhorar o lugar Ih, não dá Parece que deu uma bugada aqui Aí, agora a gente tem uma outra acrobata Nível 7 Olha que legal Dá para levar duas acrobatas agora? Dá para levar duas acrobatas agora, galera Olha que legal, mano Vamos pegar mais um baú aqui E, galera, é o seguinte A gente deu uma bela andada, né? Nesse vídeo aqui No próximo vídeo A gente vai estar entrando na fábrica Ou não, né? Olha o tanto de coisa que tem no caminho, galera Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado por terem assistido Esse foi Circus Electric E não se esqueçam de deixar o like Se inscrever e comentar Beleza? Então, falou Para quem fica Minha pica E aí E aí E aí E aí